Tudo bem pessoal? Olha o Fusquinha em 1968, um espetáculo de carro e pelos documentos que ele tem, vocês vão ver o nível do carro. Esse carro aqui, ele tem aproximadamente 119 mil quilômetros, segundo a pessoa que me vendeu e eu acredito que deve ter. Ele ganhou essa pintura espetacular que vocês estão vendo aqui, em 2006. Olha só o nível do carro e da pintura, espetacular. Ele foi pintado também por dentro dos paralamas, não sei se vai aparecer aí, um serviço muito bem feito. Então ficou muito bonito, foi um serviço espetacular mesmo. Os para-choques estão muito bem conservados, ele é um carro muito original, com a carroceria 100% de fábrica, tem um alinhamento perfeito. Olha só o nível, ele tem os faróis originais, até a birrela. Muito bonito, de verdade esse carro, hein? É muito difícil você achar um carro nesse nível, hein? Olha o alinhamento aqui das portas, né? Que a gente gosta sempre de mostrar, ó, perfeito. É um carro que nunca foi mexido, né? Ele só ganhou essa pintura, mas ele não é um carro que foi batido, que era podre, nada disso, né? Olha aqui, ó, perfeitinho, ó, alinhamento também daqui, ó, certinho. Esse carro é um espetáculo, todos os acabamentos cromados são perfeitos, tanto por fora quanto por dentro. Olha isso, hein? Olha o alinhamento desse carro. Pintura realmente espetacular. Lanternas originais, Arté Birrela, com o logo da Volkswagen, não sei se vai aparecer aí. Para-choque traseiro também, muito bem conservado. Essa aqui também é original, com o logo da Volkswagen. Olha o alinhamento aqui, né? Ele tem essas rosas com esse sobre-aro, já veio no carro. Ele é lindo por baixo, esse carro. Eu não vou mostrar ele por baixo, colocado no elevador, mas é lindo, eu garanto que é zero por baixo. Ele já tem um assoalho novo, né? Trocado também na época, em 2006. E ele está todo com essa manta aqui, ó. É uma manta bem grossa, né? Que protege todo o assoalho. Fechamento da porta também. Igual geladeira, fechamento de geladeira. Vou mostrar aqui também o alinhamento dessa porta, ó. Certinho. Os frisos também são muito bonitos. Olha o cromado aqui do quebra-vento, né? Tudo bem bonito. Olha só aqui, ó. Espetáculo de carro, hein, pessoal? Está à venda. O valor desse carro é 37 mil reais. Com o espetáculo dessa pintura aqui e com toda essa documentação. É tudo original do carro. Tá? Não tem nada aqui, cópia. Tem algumas notas ali de manutenção. Tem o manual original dele. Ele tem a chave original também, né? Chave original. Limpador original. E o manual de serviço original do carro. Onde mostra aqui o chassi e o motor do carro. E bate tudo, tá? É o motor que está no carro. Esse carro, ele fez revisão na concessionária até 45 mil quilômetros. Isso aqui é muito raro. É até raro você conseguir um Fusca com qualquer tipo de manual. E esse aqui tem quatro e tudo original do carro de verdade. Vou mostrar ele por dentro e depois eu vou funcionar. Olha só. O interior ele tem os bancos originais com as capas originais e fábrica. Em perfeito estado. Isso aqui, pessoal, é original, tá? Não tem nada trocado aqui. Olha o outro banco. O banco traseiro também é 100% original. Ele tem o tapete original de fábrica. Aquelas tampas ali que ficam embaixo do banco, né? Também são originais. Olha o estado desse banco. Em perfeito estado. E o forro do teto é o original de fábrica. É o teto que saiu com ele. Em muito bom estado. Os quebra-sóis também são originais. E o painel é um espetáculo e a pintura é de fábrica. Esse carro, ele foi pintado por fora e por dentro dos paralamas, mas a pintura interna é 100% de fábrica. entrada de portas. É tudo de fábrica isso aqui. Esse aqui, o 68, foi o primeiro Fusca 12 volts. Isso aqui é original, não é comprado, não. É do carro. Saiu de fábrica com esse adesivo, tá? Agora, esse carro por dentro é espetacular. O painel dele é maravilhoso. É lindo, lindo, lindo. Olha, tudo pintura de fábrica aqui. Ele tem a saída do ar quente porque as caixas de ar são originais, pé de coluna. Tudo original do carro. O que foi trocado foi o assoalho. E muito bem feito, por sinal. É lindo, lindo esse carro por dentro, hein? Deixa eu abrir lá o porta-malas. Ele tem esse... Esse puxador do porta-malas é uma chave. Olha aí, ó. Você fecha, ele não abre, ó. Aqui, ó. Você vira pra direita, ele já abre, ó. Olha lá, abriu. Puxamento da porta. Encosta, fecha. Aqui por dentro também é original de fábrica, essa pintura aqui. Por dentro da tampa tá perfeita, não tem uma marca, não tem nada. Marca de funilaria, massa, coisa nenhuma. ali. Ele tem o tampão ainda que cobre a fiação, né? Aqui também, ó. Tudo original do carro, o macaco, o reservatório. Esse adesivo é de fábrica, tá? Isso saiu com ele. Olha a caixa de ar aqui, perfeita. Lindo, lindo aqui dentro. Esse carro é espetacular, hein? Eu troquei essas lentes aqui, ó. Elas são polimatics, as lanternas são originais, porém eu troquei só a lente. Era essa lente que tava no carro, ó. Essas duas, né? Lá com sol, ela acaba ficando branca aqui, né? Mas ela é original. Volkswagen. Então fica aqui no carro. Isso aqui, ó, é muito raro um Fusca ter ainda essa 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 bolsinha, né? Pra guardar as ferramentas. Então, por aí vocês veem a qualidade do carro, né? E a conservação. Aqui também fecha bem fácil, né? Você só empurra ele e fecha. Já fechou. Então, pessoal, é um preço muito justo um carro com essa qualidade, com essa documentação que é raríssimo por R$ 37 mil. Ele tem os vidros originais. todos os vidros são originais do carro. Esse aqui também, né? Deixa eu mostrar aqui a qualidade do cromo, né? O perfeito estado esse cromo aqui da do quebra-sol do outro lado também é desse jeito. É lindo, lindo esse carro por dentro. Esse vidro também é original. e esses dois também e o do quebra-vento. Vamos dar uma ligada no carro? Ah, ele inclusive ele tem as muflas do ar quente, viu? Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Olha lá, acho que dá para ver um pouco, ó. Ele tem a mufla do ar quente e tem a mangueira também que leva para a caixa de ar. Que é outro item muito raro num fusca, né? Vamos ligar. Vamos ver lá o motor. Tem essa bandeirinha aqui ela fica balançando um pouquinho que é um charme no carro. Aqui também ó, a pintura lisinha, lisinha, lisinha. Bem legal. Motorzinho tem as mangueiras originais de fábrica essas aqui e as braçadeiras também são originais. Ele ainda está com o distribuidor de tampa baixa, né? Que saía em 68. Então é isso, pessoal. Carrinho. E é zero para andar esse carro, hein? nada de fumaça, motorzinho perfeito, carro não tem barulho nenhum, zero de barulho para rodar. Esse carro é uma delícia de verdade, hein, pessoal? É isso aí, eu vou deixar meu telefone no contato aí, na descrição desse vídeo, é só me procurar. A gente está aqui em São José dos Campos, São Paulo, fica a 100km de São Paulo. É isso aí, pessoal, fusquinha, 68, igual a esse, difícil de achar, hein? é muito raro achar um fusquinha desse nível, hein? Valeu!